Dessa vez, não é piada, não é bait. Finalmente, aconteceu. O cara vai assistir BBB e esqueci. CSGO.net, o melhor site para você abrir caixas e ganhar skins de CSGO. Nesse mês, utilize o cupom RUBI para ganhar 40% de bônus e participar de um super sorriso. Uma alto medusa com adesivo Fallen, avaliada em mais ou menos R$ 8.000. Uma K47 Vulka da The Last Dance, avaliada em R$ 1.500. Mais duas butterflies, cada uma valendo em média R$ 6.000. 4 skins para 4 pessoas diferentes. CSGO.net, link do site e do formulário na descrição. Insane.g, o melhor site para você multiplicar as suas skins. Para o primeiro depósito, utilize o cupom CACHORROR1337 e ganhe 100% de bônus. Para mais depósitos, cupom DOG30, 30% de bônus. O Rian tem o inventário mais caro do Brasil. Avalia. Fala rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal do CACHORROR1337. Rapaziada, seguinte, eu estou hoje aqui na conta do meu amigo PR, por quê? Eu mudei a senha da minha conta e a gente ficou bloqueada de comprar no mercado, enfim. Eu fiquei impossibilitado de movimentar minha conta por 4 dias, né? E eu queria gravar um vídeo abrindo caixas, então eu vim aqui na conta do meu amigo PR e comprei aqui, ó, 50 caixas Sonhos e Pesadelos. Eu queria abrir 100, por que eu comprei 50? Porque cada caixa ainda está 20 conto, um pouco mais. Então, assim, para abrir 50 caixas, já vai sair 2 mil reais. Mas, deixem muito like que eu faço um vídeo abrindo 100, por vocês eu faço tudo, não há problema. Aproveitar aqui o engate, né, porque eu sei que vocês vão perguntar. A conta do PR é a conta onde eu guardo os itens da lojinha. Já foi anunciado na Twitch e também lá no meu Discord que a lojinha volta no dia 1 de fevereiro. Então, volta a lojinha. Tem gente que comenta muita bosta. Pessoal falando que eu resetei pontos, eu não resetei pontos de ninguém. Eu já falei para vocês, eu não vou resetear pontos antes de dar itens para que vocês possam, né, gastar os pontos de vocês. Então, aqui tem muito item ainda que vai para a lojinha, ó. Tem Asimov, M4-1S Pesadelo, M4-4, Adesivo. Mano, esse é desertivo aqui que eu acho muito zica. E ainda terá vários outros itens que eu vou adicionar, beleza? Então, assim, 1 de fevereiro a lojinha volta. Junto com a lojinha eu também irei entregar os itens atrasados. Rapaziada, eu peço desculpas e admito que errei em não dar notícias, mas em nenhum momento passou pela minha cabeça dar um golpe em vocês, mano. Não, eu ainda quero e é um sonho meu fazer lives na Twitch com frequência, mas, pô, é muita correria, guys. Tenho duas filhas, né, a terceira está chegando. Eu gravo dois vídeos aqui para o YouTube. Posso dois vídeos aqui no canal todos os dias para a gente começar a postar atras com shorts. E a Twitch, repito, já disse isso outras vezes, tomou uma proporção que eu não imaginaria. E por isso eu acabei me perdendo. Mas me perdi e estou buscando resolver. Não me perdi e larguei de mão, não. Mas admito que faltou um feedback, né? Poderia ter avisado isso antes, mas não tem problema. Está avisado. Como é que abri as 50 caixinhas, né? Eu espero que meu retrospecto aqui nasções e pesadelos não seja igual a Reptite, que eu abri mais de 800 e não ganhei nenhuma faca, mas vamos acreditar, cara. O que é que vai ser acontado que está muito calor, mano? Eu bosta com merda aqui? Vamos. Galera, eu estou na conta do Perri, mas o que vier é meu, tá ligado? E se vier um item raro, óbvio. Senão eu não quero. É, enfim, de qualquer maneira, já que eu estou na conta do Perri, eu vou aproveitar aqui muitas dessas coisas e eu vou mandar para a lojinha. Uhul! Queria uma faca porque, pô, está osso, mano. Fiz uma brincadeira lá no último vídeo, abrindo caixas de sonhos e pesadelos, fingindo que ganhei uma faca, mas eu mostrei que foi só uma brincadeira. Não tem que enganar ninguém, não. A galera ficou brava, mano. Pô, foi uma brincadeira. Quero ver se fosse você gastando 4 mil reais para abrir uma caixa que acabou de lançar. E não ganha nada. Uma brincadeirinha você tem que fazer. Nenhum. Mais uma Pepe Beeson, que é uma caixa de Beeson muito bonita, não dá para negar. Ó, cano curto. Do Ouija. Tudo que eu não quero. Que merda. Ai. Poderia ter vindo o Battlescared, né? Veio um fio de Tested com Flute muito bom. Poderia ter vindo. Pô, se eu ganhar a Battlescared, meu irmão, se eu ganhar a CM4S Battlescared, eu estou muito feliz. Porque, para quem não sabe, ela é em Battlescared. É muito mais bonita que a Factory New. Para você ter ideia, a Battlescared é mais cara que a Factory New, porque a Battlescared, ela é, mano, fica toda roxa. Não desgasta, não perde brilho. Ela só fica toda roxa. Quase um novo pattern, tá ligado? Caixa de número 18. MP5. É Baracastro de número 20. Eu aceito a faquinha, mano. Eu aceito a faquinha, de verdade. Como é que será? Mais 20. Alguém no BBB? E aí, Lucas? Vai, Luciano. E aí, Luciano do YouTube? Cara, invade o Discord aqui no meio da gravação. O cara vai assistir, beber, beber e esquecer de outro filho. Ai, papai! Ai! Esqueça, fio! Esqueça, fio! Late, cachorro, late. Chama, rapaziada! Chama, rapaziada! É a Bowie! É a Bowie! Tio, a Bowie é uma faca grande pra caramba! É a maior faca do CSGO! Simplesmente! E ela veio... Minimoware! Minimoware! Eu não sei se fala Minimoware, Minimoware, professora de inglês. Não tem nenhum papo. Tá maluco, mano. Olha os caras com a parte de trás do Discord. Esqueça! Oh, eu fiquei feliz agora, hein? Esqueça, rapaziada! Deixa com nós! Mais 10. Deixa eu ver quanto que tá valendo essa daqui. Deve tá tão cara porque não é uma faca nova, tá desde a operação. 1.200 reais, né? Não vai pagar a brincadeira, mas... Alô, alô, alô! Alô! Ó, chegou, mano. Certo? Tava gravando vídeo aqui, Bruno Castro ganhou uma faca, chupa. Chupa! Nossa, valeu por chamar, que isso? Eu tava gravando antes, aí vocês invadem no meio, eu não sabia que eu tava desmotando. É Bowie Autotronic. É da hora, até, tá? Sem troca. A verdade é que você pegou o Vitão esses dias no estoque? Quem? Deixa eu botar esses caras no Discord, que é meio panha-mata. Eita! É isso, rapaziada. As últimas 10, contando com essa, né? As 9 últimas aí. Já tô tranquilo, também a minha faquinha. Tá ligado? Eu tô de boa. Passou logo o Ken. As últimas 3, hein? Bronze, prata, ouro. Ó! Bronze, rosa. Prata, vermelho. Ouro pra finalizar, mais uma de ouro. Chama, quer ver? Não, não tem sentido nenhuma, minha teoria. Mas é isso, vamos na última. A última, como sempre, nada vem. Vem nada. Tá de boa, não tem problema. Tchau, tem essa caixinha sobrando aqui na conta do PEX. Será que a gente tem 13 reais aí? Não, tem 11, mano. Pô, mano. Merda. Deixa eu vender aqui essa PPB. Ó, o PEX, um reabastecimento aqui. Deixa eu ver quantas caixas. Ele tem duas caixas. Então, acho que vai dar pra abrir essas duas. As quais que eu compro... É, quase que eu faço besteira. As quais são diferentes. Quase que eu compro duas chaves da mesma. Enfim, vamos abrir essas duas últimas caixas que ele tem aqui. Só pra ver no que dá, tá ligado? Olha, isso aqui deu merda. Deu uma negueva. Vamos abrir agora. One more. É, é outra merda. É isso, rapazinha. Dá! Tamo junto. Vamos fazer o seguinte, mano. Essa faca aqui, tio. Gostei. Gostei demais. Muito, muito mesmo. Deixa eu abrir aqui um mapinha. Deixa eu ver aqui o mapa que ele tem. Um mapa bom pra ver se quem é esse daqui. CIEG. Ah, uma faca legal. Tipo, eu gosto de Bowie, tá ligado? Não sou apaixonado, mas eu acho interessantezinha. Na minha opinião, é uma faca que enjoa rápido. Mas eu sei que muitas pessoas gostam e a skin Autotronic é uma skin muito legal. Vocês querem que eu pegue essa skin? Sorteio no Twitter, Insta ou mande pra lojinha? Foda de mandar pra lojinha é que, mano, não é ruim isso, né? Correto, mas vocês podem não gostar. Vai pegar alguém que tem os pontos lá e tchau. O sorteio é mais democrático, né? Você não precisa ter dinheiro, não precisa ter farmado. Aí vocês escolhem o que vocês querem. Manda lá no direct lá do Instagram pra mim. Segue lá o meu perfil e mandem lá no direct pra mim. Hashtag Twitter, Insta. Ou hashtag lojinha. E eu sei lá. E é isso. Muito rapaziada, espero que vocês tenham gostado. Só lembrando aqui no canal cachorro 1337, todos os dias, dois vídeos novos. Então se você curte um conteúdo de qualidade relacionado ao DCS Go, esse é o canal perfeito pra você. Se inscreva, ative o sininho e passe aqui todos os dias às 14 e 12 horas pra não perder meu vídeo. É isso aí, mano. E até o próximo vídeo no canal cachorro 1337. Fá, dou. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Obrigado.